Fala galera, sou o Régis Garcia, hoje vamos fazer uma demonstração do pré-amplificador de duas vias que acompanha este e outros sistemas. Aqui temos o crossover, a saída grave, a saída de médios e agudos e o volume geral. Se você selecionar uma frequência em torno de 150 Hz no crossover, na saída de grave vai passar apenas as frequências de 20 até 150 Hz. No canal de agudo passará as frequências a partir de 150 Hz, de 150 a 20.000 Hz. Na Master você vai aumentar ou diminuir o volume das duas vias junto. Espero que vocês tenham entendido como funciona este pré-amplificador com crossover de duas vias e a diferença para um amplificador normal que possui graves, médios e agudos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades e compartilhe com seus amigos de igrejas, bandas, músicos que gostam desta parte do áudio. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho